salve salve galerinha aqui quem fala com vocês é o leão e vamos lá para mais um vídeo de dica aí no canal galera galera antes de começar aqui eu peço a você que tá aí do outro lado aí que ainda não é inscrito no canal tá vendo esse botãozinho logo abaixo do vídeo aí se inscrever vai lá já clica nele se inscreve deixa o like para usar o nosso trabalho aí também e se você também puder compartilhar esse vídeo seus amigos agradeço muito galera lembrando aí quem for novo inscrito galera não esquece ativando o sininho tá bom para não perder nenhuma dica nem o vídeo novo do canal beleza então é isso se inscreve deixa like e compartilha o vídeo para ajudar é galera um detalhe importante é necessário que vocês fiquem no vídeo até o final para vocês seguirem todo o passo a passo aqui tá e fazer a história de forma correta aí é então galera se você tá com dificuldade de ganhar xp e dracmas além de equipamentos e recursos essa história que excelente para você viu tenho certeza você vai gostar muito bom galera vamos iniciar aqui então lembrando que o link da história vai estar na descrição do vídeo aí tá bom vocês vão lá adicionar a história pelo link da descrição depois nós vamos lá em missões né missões ver histórias aguardar carregar aqui dá que atualizar né galera muito importante aí beleza atualizado já vou marcar história aqui galera é muito importante atualizar viu porque assim que você adicionar história pelo site galera é que eu deixei no link da descrição tá bom e vocês entraram no jogo vocês têm que atualizar para a história nova aparecer beleza marcar uma história aqui vamos voltar no mapa e galera essa história que está em megares que fica próximo de beócia e ática beleza é aqui no monte geranéia é basicamente no forte geranéia aqui beleza aí galera então fica aqui ó beócia ática megares monte geranéia não tem erro galera é outro detalhe importante aí eu tenho visto aí que o pessoal tem perguntado muito nos comentários em alguns vídeos aí né que o modo história não tá aparecendo no no game dele né para adicionar essas histórias aí então é o seguinte vou só mostrar aqui bem rápido aqui você vai menu principal opções jogabilidade e história creator mod tem que tá ligado é se tiver ligado é já vai aparecer beleza e alguém tem que tá atualizado também então é isso aí vamos voltar lá então beleza já vão iniciar a história e fique no vídeo e até o final para você fazer da maneira correta que eu vou dar uma dica para você ganhar aí é equipamentos aí também tá bom iniciar aqui eu vou tentar ficar fora de a galera se você quiser deixar o like eu agradeço muito galera deixa o like zão aí e essa história como as outras bem simples bem fácil rápida ainda dá uma quantidade muito boa e de xp e equipamentos aí que vocês podem ou desmontar ou vender né fora os recursos também bom galera basicamente nessa história aqui ó vou eliminar praticamente 10 inimigos nesse forte aqui mas que eu recomendo para vocês galera primeira dica aqui é vamos vamos primeiro aí rastrear onde tá então eu vou eliminar todos os inimigos aqui né beleza marcamos todos aí então vamos iniciar agora galera outro detalhe importante galera como nós temos que eliminar 10 inimigos aí então não faça a história aí rápida tá não faça ela rápida não Senão a história vai terminar E vocês não vão coletar tudo que tem aqui Vamos aproveitar aqui pra estar coletando tudo que nós encontrarmos aqui Não tem problema não galera Os inimigos vão vir atrás de vocês Mas aproveita primeiro pra coletar aqui Como nós temos que eliminar 10 inimigos aí galera Então quando tiver faltando mais ou menos 1 ou 2 pra finalizar a história Você vai eliminando todo mundo que tiver dentro do Forte Você vai ganhar também um adicional de XP Beleza Ó foi chamado reforço ali mas não tem problema É bom até que vem mais inimigo aí que dá mais XP né Já ficou um XP adicional aí Só tem que tomar cuidado aí pra não morrer antes né Nada Nada Falou Não Falou Com Acho que eu deixei mais uma caixa aqui, olha Faz aí! Não! Não pode ser! Bom, eu acho que eu já coletei tudo aqui, né? Vou eliminar alguns inimigos aqui que já tem bastante Caraca, eu acho que isso é um inimigo! Agora eu pego ela. Precisa de um mestreiro, portador da águia. Vou aguardar só carregar aqui. Aí galera, basicamente aqui já faltando um inimigo. Vocês aproveitem para estar eliminando todo mundo. Bom, está faltando só mais um ali. Mas vamos aproveitar primeiro para dar aquela conferida aqui, né galera? Esse aí não está deixando nada para trás aqui. Ah galera, tem algumas coisas aqui. Ah tá, dá para pegar aqui. Como eu falei, não termina a história aí rápido, tá? Dá uma olhada em tudo primeiro aí. Vocês pegarem bastante recurso também, tá? Ah tá, dá uma olhada em tudo. Mais algumas coisas aqui também. Ok. Ainda tem mais, não cabe não viu galera, tem bastante coisa viu, deixa eu ver, tem mais por aqui. Aí deu até capacidade máxima aqui já, vocês veem a quantidade de recursos que tem aqui viu, vou desmontar algumas coisas aqui galera. Como eu falei, todos esses recursos que vocês pegarem, equipamentos, caso vocês não queiram, pode estar desmontando aí ou vendendo tá, o que for melhor para vocês aí. Tem mais! Caraca velho, muita coisa. Tem alguns que eu nem desmontei aqui ainda. Bom, acho que por aqui já deu né, não vou sair procurando mais aí não tá, senão o vídeo vai ficar muito longo também tá galera. Mas vocês olham, vasculham tudo aí, façam tranquilo. Como eu falei, deixa o último inimigo para vocês matarem aí depois tá, olha tudo primeiro aí dentro forte, dá aquela vasculhada aí, coleta tudo. Deixa eu chamar os reforços lá para vocês ganharem mais também tá bom? Aí galera, aparece cada vez que você dá aquela analisada que no ambiente né, aparece mais. como eu falei, eu não vou olhar tudo aqui para o vídeo não render e não ficar muito longo tá. Essa aqui é a última, então bora lá finalizar. Bom galera, então essa é a história tá bom, espero que vocês tenham gostado aí. Deixa like, lembrando aí se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o sininho também ativo aí, para não perder nenhuma dica e nenhum vídeo novo no canal tá. É, avalie bem a história aí tá, para ajudar o pessoal que criei aí tá bom. Compartilhe aí para seu amigo que tá com dificuldade aí no game, tá precisando ganhar mais recursos, mais XP e se inscreve também, valeu? Então é isso aí galera, tamo junto, muito obrigado, fiquem ligados, vai ter mais. Até a próxima e fui! E aí